Fala pessoal, nas análises anteriores aqui para você no público, eu passei esse ativo aqui chamado CTXC Dentro da plataforma da MSXC, se você não tem cadastro na MSXC, vou deixar o link fixado nos comentários Que é a operadora de trade que eu opero oficialmente, beleza? E aí eu passei essa entrada para vocês desde aqui e ela subiu bastante Beleza? Eu vou passar a entrada dela para você novamente Ela subiu aí 28% Se você gostar do nosso serviço, você não tem tempo de fazer análise Você não sabe ainda fazer uma análise técnica, não sabe achar entradas Eu forneço um serviço dentro da área de membro do canal Você clicando lá em seja membro, vai ter lá o nível 3 de 30 Você escolhe 1, 2 ou 3 O mais indicado é o 3 que é todos os dias Mas se você quiser pegar o 3 de 1, vai ser segunda, quarta e sexta 3 de 2, vai ser de segunda a sexta Fica o seu critério E aí ela subiu bastante, corrigiu e chegou na mesma região que a gente passou a entrada anteriormente E eu acredito pessoal, dela ir buscar, eu vou ser rápido e objetivo nessa análise Na verdade já fiz a análise antes, eu vou passar só a entrada para você Eu acredito ela buscar toda essa alta novamente em torno de 30% E aí a gente pegar esse ativo, inclusive eu entrei nela também agora Beleza, eu entrei com força nela aí para ver se eu... para ver não, para fazer grana Beleza, aqui é a oportunidade de ganhar dinheiro Wagner, se ela corrigir um pouquinho, eu não tenho medo de correção Beleza, correção vai ter Aqui ó, eu passei aqui, ela corrigiu um pouco, mas puf, subiu Então eu não tenho medo de correção e você não pode ter medo de correção Medroso não ganha dinheiro Medroso, apavorado, agoniado, só faz perder dinheiro Não é porque o ativo corrigiu um pouco que você vai sair É day trade, não é swing trade Então você tem que entender as modalidades, saber, conhecer padrões E aí eu estou passando aqui as minhas melhores entradas Se você achar por bem entrar, beleza Eu acredito que seja uma boa oportunidade Se você quiser pegar mais as minhas análises Durante o dia, é todos os dias aí Aí você pode assinar lá o 3 de 30, beleza E aí você vai pegar mais análises Inclusive eu coloquei agora Dia 16 dos 12, por volta das 19 horas e 5 minutos Eu coloquei lá a análise do 3 de 30 Se você assinar agora Você já vai pegar essas outras análises lá também Beleza? Lá na área de assinatura Então é isso pessoal Passando aqui a entrada para você Um grande abraço e até mais Deus abençoe Um grande abraço e até mais